Música Oi galerinha, aqui quem fala é o Felipe Hoje a gente vai ver a nova skin do Boo Boo Deixa eu lembrar aqui o nome, quem mais quer ver Zagueiro O nome da skin é Boo Zagueiro Então, bora puxar uma partida aqui Lembrando, se eu perder, foi a internet Aê, matamos um aqui Ela aparece aqui Toma, mala força Vamos pegar a clarepa aqui Ih, já 8 A gente é muito linda Vai, a Nita não pode saber que a gente tá aqui Parece que morreu, né Nita Parece que você morreu Morreu Bora vencer essa partida aqui Bem rapidão O Leo com zero power up O Hit morreu Ih, levamos essa pra casa E se vocês quiserem que o meu editor Também aparece aqui no canal Comenta aí O meu editor, ele quer falar uma coisa com vocês Não, melhor ainda No final desse vídeo Então daqui a três vídeos eu vou me revelar Vocês vão te ver Se bater Se bater Pelo menos seis likes Não, não, não E eu vou falar de qualquer Vou falar Não, não Não Ih, mano E se vocês quiserem que o meu irmão também apareça Comenta Hashtag Irmão do Felipe Joga Então, bora puxar mais um aqui Lembrando, se tiver alguma coisa ruim Esse é o meu primeiro vídeo que eu estou fazendo De jogo, né Porque tem mais um ali Estou falando que vai ser o meu canal Toma, morreu Nossa, eu matei, mas morri Eu matei, mas morri Desculpa, galera Eu não sei jogar de burro Eu Sinceramente, eu não sei Consegue deixar coisas na descrição do vídeo? Consegue na descrição do vídeo Tipo um jogo, alguma coisa, entendeu? Tem como? Você Não, fala alto Três gols Vai, vai, fala Fala alto Fala 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 Então Aqui na descrição vai ter o nome desse jogo Aí, lembrando Se você ainda não deixou o gostei E se inscreveu Por favor, dê o like E se inscreva Porque isso daí ajuda demais Não deixou o clique Não deixou o clique Não deixou o clique Tchau, tchau. Tchau, mestre. Ah, nossa, o Leon se deu muito bem agora. Ficou com muito power cover. Eu sei, é arriscado ir pro meio, sim, mas... Mano, ela me distrou, ela me quebrou. É só falar isso. Ah, e se vocês quiserem que eu jogue com o tique, que eu teste o tique, deixa aí, deixa... Tem que ter pelo... Esse vídeo tem que bater uma meta de pelo menos seis, 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 seis likes. Daí eu testo o tique, eu fico subindo pra testar o tique. Enquanto muito, eu paro de conseguir ele e daí eu vou gravar um vídeo eu testando o tique. E se a gravação tiver meio ruim, comenta aí embaixo que nós arrumamos outra. Comer, Gabriel? Pegamos o Bull aqui, galera. E... Corta aquela parte. E quem não viu o vídeo que eu postei hoje... É... Vai lá no meu canal e... E vê esse vídeo. Porque... Porque nós estamos explicando o que vai ter no canal. Tá explicando muita coisa. Os inter... Que engraçado que você tem... Tá parecendo um vídeo. Solta! Bora puxar mais uma. Essa skate ficou muito linda, mano. Valeu a pena o dinheiro que eu gastei nela. Rosa ativou duas vezes no super. Já saiu alguma coisa aí? Já. Teve lá? Teve alguma rainha? Teve. Ainda não. Mãe! 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 Acho que depois dessa partida eu vou encerrar. Galera, essa partida aqui vai ser a última. Depois vai acabar o vídeo. Já tô aqui faz bastante tempo. E eu não subi quase nenhum troféu. Não deu tempo de usar o super. Que dó! Tchu 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 peixe! Mãe! Mãe! Joga aqui muito demais! Joga mais um pouco! Joga mais um pouco! Joga... Nem agora? Você joga mais um pouco! Joga mais um pouco! Joga! Joga mais um pouco! Agora eu vou passar para o integrante jogar um pouquinho. Eu não me importo em perder o troféu. Já vou falar que eu não sei jogar com a ceifinha. Mano, eu fiquei na verdade em nada. Eu sou um personagem, cara. Cadê o time menino? Ele não sabe jogar direito. É uma das primeiras vezes que ele joga. Quanto mais perto, mais dano, tá bom? Eu sei, cara. Acho que um pouquinho mais perto você quebrava a caixa em Play City, tá bom? E lembra, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu jogue. Essa pasta, essa pasta dele, essa pasta. Sai daí do meio, sai daí. Galerinha, você está em uma contagem boa. Você está em uma das primeiras vezes que você joga? Ô, galerinha, e o Felipe só deve jogar com o bote? O que é que eu falo que eu não escutei aqui? Então, eu acho que eu vou fazer a última partida aqui. Como o meu irmão vai jogar. E se vocês querem que eles apareçam mais vezes aqui no canal, deixa aí nos comentários. Oh, eu não me deixei de sair de casa. Não foi nada que eu consegui essa esquina Eu tive que deixar 3 browners classe 15 Ninguém deu um joinha? Só você? Eu vou entrar lá Como que faz pra entrar lá? Vou falar com todos os meus amigos Eu adorei esse jogo Adorei Então Eu disse que essa 15 minutos de vídeo Felipe, quem é isso? Felipe, quem é isso? O sobrenome, não tem? Não, não tem nada Então, adeus, falou e fui!